O vereador Fabrício Prez de Mello e a protetora de animais Silvana Sávia estiveram nesta quarta-feira na Rádio Selinalta. Eles falaram sobre o primeiro Fórum Municipal Permanente de debate sobre proteção e defesa dos direitos dos animais. Entre os temas, lei municipal que precisa ser cumprida e regulamentação da venda de animais. Muitas entidades de natureza privada e entes públicos, a exemplo do Ministério Público, estão envolvidos no fórum que será realizado nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores de Pato Branco. A gente está chamando toda a população para vir na Câmara de Vereadores, para a gente discutir e tentar encontrar soluções. É um primeiro debate, isso aí vai ser o começo, isso que todo ano vai ter. Foi um calendário, é uma lei.